Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Tudo um Pouco, eu sou a Rosa Tanioli. Então gente, chegamos na primavera, né? A estação aí que a gente gosta, né? Boa para fazer podas, a estação das flores, né? Todo mundo gosta muito da primavera, né? Mas essa primavera desse ano tá vindo assim bem cheia de estabilidade, né? Começou já no comecinho ali já da primeira semana com muito sol, em alguns lugares muita chuva, tá tudo muito assim demais, né? Ou é muita chuva ou é muito sol, sol muito escaldante, né? Fora do normal, né? Eu cultivo aqui suculentas. Há três anos eu nunca precisei tá tampando e sempre cultivei elas no tempo e esse ano tá bem preocupante aí, né? Ou é muita chuva, mais de uma semana de chuva ou é sol muito escaldante. Então tá bem instável o tempo, mas as florzinhas estão vindo sempre, né? Não pode faltar nossas florzinhas. Estou mostrando aqui as rosinhas pendentes. Fiz poda com vocês nelas aqui aqui no canal e olha como linda que elas estão, cheia de botões, ó. Olha cada botãozinho lindo. Ela dá muita, muitas rosinhas, coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui do outro lado que tem uma bem aberta aqui, ó. Olha só. Muito linda. Então, as rosinhas pendentes também, elas não aguentam muita chuva não. Elas gostam da chuva, mas quando é demais, também elas não gostam muito não. E também nas florzinhas dela, né? As rosas, aí elas começam, né? Não aguentam muito, né? Devido às muitas chuvas, né? Elas gostam bastante de sol. Gostam de tá no sol assim, né? Aqui ela pega o sol da tarde todinho assim e ela vai bem assim nesse cantinho aqui. Olha essa daqui, gente, como tá cheia de botão. Essa aqui é um outro rosa. Olha só que linda. Tá cheinha de botões. Vai abrir tudo isso, gente. Olha só que maravilha. Tô super feliz. Então, não tenha medo de podar as rosinhas, gente. Olha só. Depois que a gente faz a poda, ela assim vem que vem, né? E tem que adubar também, né? Eu uso o adubo nela aqui. Eu uso o adubo forte-cote e cada três meses eu uso aquele adubo, é o farinha de osso, né? Que eu sempre falo pra vocês nos vídeos, que as plantinhas que eu tenho que dão flor, todas elas eu uso farinha de osso. Gosto muito da farinha de osso. Bora mostrar mais florzinhas aí de primavera pra vocês. Vou dar uma voltinha com vocês aqui pelos gerânios. Olha a rosinha do sol aberta. Muito linda, né? Essa aqui é a verde. Rosinha do sol toda verde. Tá muito lindinha também. Essa rosinha do... Essa florzinha da rosinha do sol é muito linda. E quero dar uma passadinha com vocês aqui nos gerânios. ó, os meus gerânios. Eles estão florindo bastante. Eles estavam cheinhos de flor, gente, mas essa semanada de chuva aí é muita chuva em cima das florzinhas. Florzinha não aguenta, né? E aí eu vou tirando. Sempre quando tá já velhinha assim, eu sempre vou tirando as folhinhas velhas, as florzinhas que já se foram. Aí eu vou tirando, né? Pra dar força pra ela, pra ela vir sempre bonita, né? Nascer novas flores, novas folhas. Olha só. Tá cheio de botão, hein? Olha só. E olha só que cor linda essa daqui, gente, ó. Isso aqui são gerânios pendentes. Eu tô cultivando aqui no tempo. Chuva e sol. Eles amam sol, né? O gerânio, ele ama sol. Aqui é um outro rosa já, ó. Isso aqui é um rosa mais escurinho. Olha só que coisa linda, gente. Também tem botõezinhos, ó. Que bonitinho. Esse aqui, deixa eu ver se foi esse aqui. Teve um que a formiga comeu. Eu acho que foi esse aqui, gente, ó. A formiga decepou ele. Esse aqui mesmo, ó. Aí agora eu acho que é a branquinha. Essa daqui não lembro. Não, não é a branca. A branca tá lá. É uma outra cor que eu nem lembro mais. Então, a formiga pegou ele de jeito. Esse aqui, acordei de manhã, não tinha mais nada. Olha ali, um matinho ali, ó. Esses matinhos, né, gente? Tudo bem, né? E agora, ó, como brotou todo de volta, eu deixei, né? Tirei as formigas e espantei elas e o gerânio brotou de volta, ó. Então, daqui a pouco vai dar flor de novo. Esse aqui é o outro pé. Essa aqui é a folhinha diferente, gente. Olha só a folhinha dela. É uma folhinha assim, mas ela é lisa, assim, é diferente. Ó, botãozinhos. Essa aqui é um rosa que eu mostrei pra vocês agora. Aquela lá é um pouquinho mais clara. E aqui do ladinho tem a... Ó, isso aqui tá bem pendente. Tem mais um galho aqui, ó. Só que como é muita chuva, elas não aguentam muito tempo quando tem muita chuva. O certo do gerânio é cultivar eles num beirado, assim, aonde que eles podem ser cobertos. Eu acho que é mais interessante pra cultivar eles. Mas tem que ser um coberto, assim, que pegue bastante sol, né? Porque eles gostam de sol pleno. Aí, se é um lugar que é de sol pleno e que não pega as chuvas, né? Ou pega só aquele vento de chuva, maravilha pra cultivar eles. Mas aqui, no caso, né, eu é um pouquinho. Então, estamos indo aí assim, né? É... Mas tá bonito também. Só quando dá aí semanada de chuva mesmo, que daí as florzinhas duram menos. Mas umas vão, outras vêm, né, gente? Olha esse aqui como tá bonito também, ó. Esse aqui é um outro tom de rosa, um rosa bem forte. Olha só que lindo, gente. Ó, esse aqui era tudo botãozinho. Ó, e devido a semanada de chuva aí, ó, tá vendo? Acho que nem vai abrir, já apodreceu, ó, de tanta chuva. Então, é isso que eu tô falando pra vocês, ó. Que gosta de chuva, mas não chuva em demasia, né? Igual suculento. Que é demais, é demais, né? Mas tem muitos, ó, é que nem eu digo. Uns vão, outros vêm. Olha que coisa linda. Que cor linda, né, gente? Que flor linda. Eu gosto muito de cultivar gerâneos. Acho eles muito lindos. E tem várias cores, né? Maravilhosas. Esse aqui é o branquinho. Olha, é cheio de botãozinho. Mas já deu tanta flor, gente. Esses pezinhos que eu tô mostrando pra vocês, já deu muita floração. Cada cachopa é a coisa mais linda. Todo dia vem aqui, tem a florzinha nova, sempre abrindo flor nova. Tem velho, tiro, vem nova. Essa aqui é uma outra cor, é um salmão. Olha essa coloração, gente. Muito linda, ó, botãozinho pra abrir. De um dia pro outro já vai nascendo mais, ó. Tá sempre com botãozinho. Então, né, se adubar certinho, tem sempre botãozinho. Essa aqui é uma outra coloração. Ó que cachopa que tá pra abrir agora. Ó, passando no avião. Olha só a coloração desse. Se ela dá uma cachopa, isso aqui tudo enche, ó. Ficou uma cachopa assim, grandona, assim, bem coisa mais linda. Olha só que lindo. Esse aqui é o vermelho. Olha como tá bonito esse pé vermelho. Gente, esse aqui já deu muita flor. Muita, 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 muita. Daí tinha cada cachopona. Aí eu andei tirando, né? Fiz a limpeza. E aí, já tá cheio de botão de novo pra abrir. Parece ser rosa, né? Mas é vermelho. Quando abre é bem vermelho. Vermelho sangue, assim. Coisa mais linda. Então, esses aqui são os pendentes. Eu tenho alguns geranos daqueles eretos também, que a gente planta no chão, né? E só que as formigas andaram atacando ele também. Então, ele tá bem feinho lá. Mas aí, agora eu acho que eu vou fazer um replante nele. E também tenho... Acho que eu tenho rosa, salmão e... Nem lembro a outra cor que eu tenho lá daquilo. Mas hoje eu nem vou mostrar pra vocês, que ele tá muito feio. Vou fazer uma poda nele, um replante. Deixar ele ficar bonitão de novo. Porque as formigas acabaram com ele. Tem que sempre ficar de olho, né, gente? Nessas formiguinhas, né? Que vem aí e come as plantinhas da gente tudo. Vou mostrar um pouquinho aqui atrás pra vocês, gente. Aqui atrás de casa. Tem bastante florzinhas também. Aqui eu tenho a petúnia. Olha só, gente, a coloração dessa petúnia. Que roxo mais lindo. O plantinho aqui da flor é essa petúnia. Ela é uma... A petúnia é uma flor anual. E ela dura mais ou menos um ano. Quando ela estiver bem feia, dá pra fazer uma poda. Ela rebrota. E ela tem a duração mais ou menos de um ano, assim. Aí depois ela morre. Ela não é uma planta perene, né? Mas, nossa, eu acho que vale super a pena ter ela. Porque ela dá muita florzinha. Morre flor, vem flor, morre flor, vem flor. Gente, quanta florzinha. Muito linda. A gente vem todo dia no jardim. E se deparar com bastante florzinha. Tenho essa roxa. E tenho uma vermelha também. Ela tem várias cores, né? A petúnia. E ela é super fácil de cultivo também. Adubar ela somente e botar no local adequado. E ela vem super bem e dá muitas florzinhas. Pena que é anual, né? Mas, gosto bastante da petúnia. Ali em cima é o brinco de princesa. Gente, eu comprei uma mudinha. Comprei não, eu ganhei do Cid. Ele trouxe pra mim. Uma mudinha, assim, tipo num pote 11. Aí eu plantei ele nessa cuia. Até achei que, meu, capaz de morrer. Porque a muda era tão pequenininha. Fiquei até com medo que ia morrer. Mas, não, gente. Olha só. Cresceu. E olha quanto... Gente, muita florzinha. Todas elas, né? Elas duram um tempo. Aí, depois elas murcham, morrem. Mas, já vai nascendo outras. Aqui já tem, ó. Quando essa daqui morrer, já tem um botãozinho ali, ó. E já tem um botãozinho lá em cima. E vai abrindo. Tem de tudo quanto é jeito, ó. Botões maiores. Botões menores. Florzinhas já abertas. Então, olha só. Nesse aqui já dá pra ver, ó. É pequenininho, maiorzinho. Ó. Então, a gente nunca fica sem florzinha. Que coisa mais linda. Esse aqui é o brinco de princesa. Também tô amando cultivar ele. É a primeira vez que eu cultivo o brinco de princesa. Acho a florzinha dele muito linda. Tem outras espécies, né? Dobradas. Até mais bonita que essa daqui. E eu quero tá adquirindo com o tempo. Quero ver se eu adquiro mais das outras espécies também. Porque é muito lindo. E eu achei super fácil de cultivo também. Que maravilha essas florzinhas. É muito gostoso chegar no jardim assim. E se deparar com essas florzinhas todo dia. Pra mim é um antidepressivo. Eu amo, né? Sou apaixonada. Aqui do ladinho eu tenho esse abutilom. Que a gente chama de lanterninha chinesa, né? Olha só como ele dá pendente. Ele pode ser cultivado como trepadeira. Se colocar, né? Pra cultivar em pé. Como trepadeira. Ou também eu cultivo ele assim em pendente. Também dá super certo. Ele dá essa florzinha aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Por isso que a gente chama de lanterninha chinesa. Porque a florzinha dele lembra uma lanterninha, né? Olha só que coisa mais delicada, gente. Cheia de detalhes, né? Não, olha. Deus é perfeito. E a folhinha. A folhinha verde, né? Com os pontilhados variegata. Existe também da tonalidade só verde. Olha, tem mais um botãozinho, ó. Ali é um botãozinho. Aí abre e fica assim. E olha só como tem. Bastante, gente, ó. Deixa eu puxar o vaso aqui pra vocês verem. Ó, quantas florzinhas, ó. Ele carrega de florzinha. Coisa mais linda. Olha só. E depois as folhinhas vão... Olha como tem um botãozinho ali, ó. E depois vai ficando velho. Quando fica velha, fica assim. E depois cai. Cai sozinha. E muito linda. A folha dela também é bonita. É bem variegata. Fica bem pendente. Só que é assim, ó. Uma planta que ama água. Se você não tem tempo pra ficar aguando, nem adianta comprar. Porque não dá certo, tá, gente? Todo dia tem que aguar ela. Ela precisa de água todos os dias. Senão ela fica murcha, fica feia. Aqui eu cultivo ela em meia sombra. Ela pega um pouco do sol da tarde. E... Eu já tentei cultivar ela em sol pleno. Não deu certo. Queimou as folhinhas. Não deu certo mesmo. Daí foi, foi. Troquei aqui. Troquei de lugar. Troquei, troquei. Até que dei jeito nela aqui nesse cantinho. E ela veio. Mas até ela vir demorou um pouco. Pra ela se adaptar aqui comigo. Eu comprei ela num mercado, né? Então, ela demorou um pouco pra se adaptar. E agora eu peguei o jeito dela. Que ela gosta de água e meia sombra. E sol pleno comigo não deu certo. Eu andei pesquisando aqui no Google. Sobre ela. E eles falam que ela é cultivada em sol pleno. Mas comigo não deu certo, gente. De cultivar essa belezura aqui no sol pleno. Só meia sombra mesmo. Aqui tem os meus livros da Pai, gente. Que também estão cheios de florzinhas. Cheios de botões pra abrir. Já tem flor mais velha. Quando ela fica velha, ela fica assim amarelada. Ela é bem branquinha, né? Aí ela vai ficando assim, ó. Daí a gente, quando tá muito velha, a gente pode vir e tá retirando. Olha só. E quantos, olha só, quantas, né? Que tá ali pra vir, botões pra vir. Tem bastante. Aqui do ladinho também tem, ó. Bastante. O botão vai abrir tudo. A coisa mais linda, o Livro da Paz. Outra plantinha de fácil cultiva é esse Livro da Paz, né? Não dá pragas. Gosta de sombra. Maravilhoso o Livro da Paz. Dá pra se cultivar dentro de casa também. Aqui do ladinho tem os antúrios. Esse aqui é o mini antúrio. É daquela folhinha bem miúda, né? As florzinhas também daquela miudinha. Aí eu tenho aquele antúrio, né? Bem tradicional, que dá nos matão aí. As folhas bem grandes, né? Que é esse daqui. Esse aqui é o antúrio que eu comprei no mercado. Eu comprei ele dessa cor aqui, gente, ó. Bordô. E ele tá roxo, ó. Na mesma plantinha, ó. Olha lá, nascendo tudo roxinho. Ele mudou a coloração dele. Engraçado, né? É bem interessante. Aí aqui eu tenho essas florzinhas, então, abertas. Também amo cultivar elas. Aqui eu tenho as rosinhas do sol, que eu pudei aqui junto com vocês. Tá crescendo, gente, ó. Vem que vem, ó. Tô só esperando, né? Tá demorando um pouquinho, mas elas tão bonitinhas, ó. As caldex. Eu pudei ela com vocês, levantei caldex. E elas tão brotando aí. Show de bola. Deixa eu mostrar mais algumas plantinhas pra vocês aqui. Essa aqui é a calateia zebrana. Acho que é o nome dela. Também muito linda. Adoro a sombra. Mas aqui ela tá pegando um pouco de sol. Que bate o sol da tarde. Então, às vezes dá uma judiada, ó. Ela gosta de sombra, né? É... Aqui tem aquele olho de boneca. Agora saiu a floração já. Isso aqui é um pé de tangerina, gente. Aí em redor dele eu fiz esse cantinho aqui, ó. Olha, eu fiz um cantinho assim, ó. Com aquele separador de grama. E daí eu botei umas pedrinhas brancas dentro. E coloco os vasos em vasos do pé de tangerina. Aí ficou assim, ó. Gostei bastante. Aqui é uma outra plantinha. Aqui tem uma venca. Ó. Aí ali tem mais um cantinho, ó. Fiz três assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tem mais um. Aqui é a... Eu esqueci o nome dessa suculenta aqui. Depois, se eu lembrar, eu deixo na tela pra vocês. Aqui eu tenho aquela... Peperomia lima. Tem um vasinho. Aqui eu plantei uma mudinha da... Nossa, gente. A gente vai fazendo vídeo e vai dando branco. Depois eu deixo na tela. É só uma mudinha. Aqui as begonhas. Que linda a coloração dessa begonha, gente. Olha só que linda. Essa daqui também, ó. Elas dão essas florzinhas, né? Ó, cheio de botãozinhos. Olha, ó. Cheio de florzinha. Ela dá uma florzinha muito bonitinha, cor de rosa. Essa aqui também é da florzinha. E já tem botão lá dentro. E a florzinha é igual, né? Da begonha. Muito lindinha. Aqui tem mais umas plantinhas. Essa aqui é a mudinha que eu ganhei da minha cunhada. Plantei ali. Aí esqueci o nome dela também. Se eu lembrar, deixo na tela pra vocês. Ela tá demorando pra vir. Essa aqui. Agora eu mudei de vaso. Essa aqui também dá uma florzinha cor de rosa, ó. É uma planta, né? E ela dá essa... Esse cachinho de flor cor de rosa. Muito bonitinho também. É isso aí, gente. Aqui tem algumas samambaias. Tem umas orquídeas ali no vaso. Ali tem um dinheirinho em penca. Tem rabo de burro que eu passei lá e nem mostrei pra vocês. Olha lá, ó. Então, agora é a primavera, né? As florzinhas começam a se destacar aí, né? Nessa estação. Vou dar mais uma voltinha com vocês aqui no jardim, que eu quero mostrar pra vocês as petunias vermelhas lá. Quero mostrar um pouquinho das columéias. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, aquela lá é a petunia vermelha, que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Mostrei a roxinha, né? E essa aqui é da cor vermelha também, gente. Todo dia tem a folha murchinha pra tirar. Eu venho ali e tiro. Pra não enfraquecer o pé, né? E ela vai dando cada vez mais. Coisa linda, gente, essa petunia. Pena mesmo que é anual. Maravilhosa. E as columéias, né, gente? Que eu amo de paixão. Olha só a florzinha dela. Que linda. Agora já tá murchando, ó. Essa daqui tá quase. Acho que já... Mas ela cai sozinha. Essa aqui já foi, ó. Ó. Mas, gente, durou... Eu acho que durou mais de mês, tá? Pensa numa floração que, assim, dura é essa da columéia gloriosa. Ela dura muito tempo. Aí ela dá as florzinhas. Vai encher de florzinhas. Tá cheio de... Dá pra ver ali, né? Que vai sair as florzinhas, ó. Então, meu, vale super a pena essa columéia gloriosa. Além dela ser uma planta linda, né? A coloração dela, tudo. E a florzinha dela é super duradoura. Então, amei, né? Essa aqui é peixinho, né? Todo mundo já conhece, né? A columéia é peixinho. Ela tem esse formato de peixinho, né? Muito linda a coloração das folhas também, bem... É uma folha bem, assim, um verde bem brilhante. Muito linda, super fácil de cultivo. Columéia batom da crespa. Olha só que linda, gente. Ó, essa aqui é a flor dela. Deixa eu mostrar mais de pertinho. As folhinhas dela são crespas, né? E ela dá essa florzinha assim. Aqui já tem florzinha já murchando pra cair. Tá cheio de brotinho pra vir. Maravilhosa. Essa aqui é a columéia bambu. Essa aqui dá uma florzinha branca. Ó. Que linda. Ela dentro do fundinho da florzinha. Tá cheio de botãozinhos pra abrir, ó. Ela dá essas sementes também. E também super fácil de cultivo. Deixa eu mostrar outro aqui. Essa aqui é a columéia batom. A da folha lisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aqui é a columéia peixinho também. Só que é da folha bordô. Gente, tá dando tanta chuva que até a columéia bordô não tá mais bordô. Como as plantas perdem a coloração quando é muita chuva, né? Quando vem o sol é diferente, né? O sol traz coloração. A gente não quer aquele sol escaldante, né? E daí elas queimam também. Mas o sol é maravilhoso, né? Deixa as plantas bem coloridas. O frio também, né? O frio também deixa as plantas bem coloridas. Quero mostrar um pouquinho aqui nesse ladinho aqui que também tem uns tem uns antúrios aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha a cor desse antúrio aqui, gente. Que coisa linda. Tá meio jodiado aqui na chuva. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que linda, gente. A coloração desse antúrio. Tá muito bonita. Esse aqui é o branco. Ó, parece ser um Lírio da Paz, né? Mas é antúrio. Essa aqui é a peperômia. As peperômias geralmente elas dão essa floração aqui, né? Esse cabinho assim ele não tem valor ornamental, né? Então a gente pode vir assim, ó e retirar, né? Eu não gosto muito dessa flor da peperônia. Eu venho e tiro tudo assim quando eu tenho um tempo. Eu venho e tiro. Mas quem gosta, né? Pode deixar. Ela não é muito bonita, né? E aqui tem mais antúrios daqueles tradicional, né? Que a gente pega aí no sítio, nas matas. Aqui mais Lírio da Paz. Tá bem florido esse. Daí os Lírio da Paz quando vai ficando as folhas velhas assim dá pra ir tirando, né? Eu acho muito bonito o dízio que é muito bom, né? Cultivar o Lírio da Paz. Esse aqui é daquela folha grande, ó. Bem bonito. Quero dar uma mostradinha lá no meu jardim pra vocês agora também lá na frente. Quero mostrar um pouquinho das flores de maio. As flores de maio, gente, é a segunda floração que tá dando. Elas florirem todas, né? Abril, maio, junho, julho ali floriram. Terminou a floração e agora tá começando a segunda floração delas no mesmo ano. Tô super feliz. Tem folhinha nova vindo, tem botão vindo, tem flor vindo. Nossa, a flor de maio tá dando show esse ano aqui em casa. muito lindos. Ó, esse aqui já é outro pé. Tem duas na amarela, ó. Que linda. E botões. Ó, gente, tá topetado de botão, ó. Essa aqui é aquela cor de rosa bem forte. Ó, vai dar muito, muita flor, ó. Cheia de botões. Essa aqui é a laranja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a laranjada. Tá cheia de florzinha, ó. Que coisa linda. Essa aqui é branca. Olha só que linda. Eu tenho dois da branca também. Ó, cheio de botão, cheio de flor. Muito linda. Aqui é a cor de rosa. Ela já deu a segunda floração dela. Ó, ainda tem algum botão ali. Deixa eu mostrar. Olha, ó. Ainda tem botão, mas ela já deu. Essa aqui é uma cor de rosa bem clarinha. Ela já deu a segunda. Tá enchendo de folhinha nova. E ainda tem uns botõezinhos aqui. Essa daqui é a branca. Branca. Ó. Já vai abrir florzinha ali. Tem botões. E tem bastante folhinha nova também. Então, eu tô super feliz com as florzinhas de maio. Que deu duas floradas aqui pra mim, né? Tá dando duas floradas. Que maravilha. Agora, tá saindo os amarelo ali. Isso aqui é um pack. Lá é outro. E eu tenho da rosa também. Então, né, gente? Só felicidade. O que é que é as flor de maio esse ano? Tô muito feliz com elas aqui. Esse aqui é o manacá de cheiro. Vou mostrar esse pezinho pequeno aqui porque ele ainda tem algumas florzinhas em cima. ó. Ó. Mas ela já caiu tudo, gente. Isso aqui tava carregado, tá? Isso aqui era um pé. Ah, esse pé aqui é o manacá de cheiro. Tava carregado de florzinha. Aí caiu tudo agora, né? E esse aqui é um pezinho pequenininho que tem aqui do ladinho. Ainda tem algumas em cima. Ele dá bastante cheirinho a esse pé de flor. Mas já tá caindo também. Ó, já tão ruchinhas. Então. Bem legal também esse manacá de cheiro. Agora eu vou pra essa parte aqui do jardim, gente. Que é dar uma mostrada pra vocês aqui no meu canteirinho de sumpates, né? Olha só, gente. Quanta florzinha que a sumpates deu, ó. Que coisa mais linda. Eu vou chegar mais pertinho ali pra mostrar pra vocês. Vou chegar mais aqui pertinho pra mostrar o canteirinho de sumpates pra vocês. Olha só, gente. Quanta florzinha. Que coisa linda. Vou mostrar bem pertinho pra vocês. As sumpates tem... Elas dão várias cores, né? Branca, vermelha, cor de rosa. Olha só, gente. Que coisa linda. E elas enchem o canteiro, né? Que coisa mais linda. E elas duram mais ou menos um ano. Mais ou menos, né? E super fácil de cultivo, né? Gosta de sol, gosta de chuva. Se não chover, tem que aguar porque ela ama água, né? Então, maravilhosa. As sumpates. Cachopo, que eu tenho já bastante tempo. Olha como elas estão bonitas ainda. Estão bem bonitas ainda aqui no jardim, ó. E super fácil de cultivo as sumpates. Que tem... Estava cheio de olhinho de boneca, mas, ó. Murchou já. E já passou o tempo que... Já foi-se. Mas é muito lindo o olho de boneca. Tá tudo murchinho já, ó. Aí, cada florzinha com a sua época, né? De floração, né? E... E a gente tem que respeitar, né? Deixa eu mostrar meu pezinho de margarida pra vocês. Olha só, gente. Quanta margarida. Coisa linda. Esse pé de margarida deu muita margarida já. Nossa, nossa, nossa. Todo mundo que vem aqui repara nele. Muito lindo. Agora tá com bastante flores secas ali, ó. Daí vai caindo pro tempo, né? Mas deu muita. Tá até arcado. Muita margarida amarela. Olha a florzinha da suculenta teia de aranha, gente. Que bonitinha. É um lilázinho bem... Bem bonitinha, né? Ela tem... A folhinha dela tem essa... Parece ser uma teiazinha de aranha. Por isso esse nome, né? E dessa florzinha muito bonitinha. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like aí. Comenta, tá? Comenta se você também tem essas plantinhas aí. Ou se tem outras. Se vocês também gostam de flores. Que nem eu. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.